Meu querido irmão, minha querida irmã, louvado seja Deus, nós estamos aqui nessa sequência de vídeo querendo transmitir para você uma mensagem de alegria, de esperança, inspirada na ideia da Páscoa. E eu quero muito partilhar isso com você. O texto do Evangelho que me inspira hoje é tirado de São João, no capítulo 3, de 1 a 8. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, que pertencia à elite do povo judeu. Certa noite ele foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que vem da parte de Deus como mestre, pois ninguém é capaz de fazer os sinais que fazes se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus, Nicodemos perguntou-lhe, Como pode o homem nascer sendo já velho? Pode, porventura, entrar outra vez no seio de sua mãe e renascer? Respondeu-lhe Jesus, Na verdade, eu vos digo, Se não nascer da água e do Espírito, Ninguém pode entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, O que nasce do Espírito é Espírito. Não te admires do que eu te disse, Deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e a gente ouve sua voz, Mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, O Evangelho aqui mostra o encontro na calada da noite Entre Jesus e Nicodemos. Por que será que Nicodemos procurou Jesus à noite? Talvez não seja um mero detalhe. Nicodemos era um homem de posição? Talvez não quisesse arriscar a sua pele Diante da opinião pública daquele tempo. Por isso vai à noite conversar com Jesus. Ele quer ver sem ser visto. Ele quer observar sem ser observado. E naquela conversa, Jesus sugere para ele o novo nascimento. Nós não sabemos qual foi o desfecho da conversa. Mas parece que ela mudou. A maneira de pensar e o jeito de Nicodemos. Eu comento essa frase aqui, quando Jesus fala, Inclusive citando a imagem do vento, A partir de uma fábula do sufismo islâmico, Que diz o seguinte, Um riacho queria muito atravessar um deserto. Mas ele sabia que se ele aventurasse, Se ele quisesse atravessar o deserto, Ele seria facilmente engolido pelas areias secas do deserto. E ele pensou, mas o que eu vou fazer nesse momento? Se eu ficar parado aqui, Essa água estraga. Atravessar o deserto eu não consigo. Aí ele ouviu a voz do vento. E o vento disse para ele, Eu posso te ajudar a atravessar o deserto. Se você confiar em mim. E o riacho pensou, pensou, E confiou no vento. Evaporou-se, Subiu para as nuvens, E caiu do outro lado da montanha, Em forma de chuva. Continuou sendo ele mesmo? Claro, continuou sendo a água. Mas teve que passar por uma transformação. Caso contrário, ele morreria. Ele não teria seguimento na sua vida. Jesus quer que Nicodemos passe por essa transformação. Que ele saia dos velhos esquemas mentais. Que ele consiga absorver a novidade de Deus. E nós não podemos encaixar Deus dentro dos nossos esquemas, Porque Deus é mistério. Mas não é só com Nicodemos. Jesus quer isso de nós também. Pensar de maneira renovada. Com São Paulo, por exemplo, aconteceu isso. Jesus se manifesta a São Paulo. E a Bíblia fala que ele cai e levanta cego. Um homem que tinha todas as certezas tem que ser puxado pela mão. Humildemente. Porque, diante da novidade absoluta de Jesus, As nossas falsas seguranças, As nossas certezas, Os nossos velhos esquemas, Eles caem por terra. E nós temos que ser puxado pela mão. Em direção a um novo aprendizado. Nicodemos era mestre, hein? Ele era mestre em Israel. Ele conhecia a lei. Ele conhecia a religião. Mas Jesus sugere para ele um novo nascimento. Ele precisa confiar na palavra de Jesus. E esse vento aqui me sugere, inclusive, o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos de confiar que essa transformação em nós Seja feita pelo Espírito de Deus, Que não conhece fronteira. Que ninguém é dono dele. Que não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Mas nós podemos perceber a ação do Espírito. Assim como o navegante percebe a ação do vento Que empurra as velas do barco. Nós podemos perceber a ação do Espírito Santo Pelos frutos que uma pessoa dá na sua vida. Nós podemos perceber a ação de Deus Nos frutos que uma pessoa consegue produzir na sua vida. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, É isso que eu desejo para você. Uma grande transformação. Ver o mundo, que sempre foi assim, Mas com um olhar sempre diferenciado. Perceber nesse mundo Os sinais da graça de Deus E da presença de Deus. Que Deus te abençoe muito E te proteja sempre.